Os empresários que estão há mais de 10 anos sem arquivar documentos ou autenticar livros na Junta Comercial de Minas Gerais estão correndo o risco de perder os direitos sobre o registro da empresa. É que todo ano a Junta faz um levantamento e quem está ausente é considerado inoperante. Com isso, os registros são cancelados e a pessoa perde a proteção do nome empresarial. A medida é necessária, segundo Lígia Chenes, diretora da Juseng. Ele deve vir nesse período, de 17 de abril até 17 de junho, que são 60 dias, deve comparecer à Junta para arquivar um ato comunicando que ele está em funcionamento. Aí a Junta vai arquivar no prontuário dele e ele não vai ter o seu ato cancelado. Cerca de 26 mil empresas de Belo Horizonte e do interior estão na mira da Juseng. Para evitar o cancelamento do registro, basta informar à Junta que a empresa está ativa. Na página da Junta Comercial na internet é possível fazer isso. A ação regularizadora vai até o dia 17 de junho.